O Emmanuel e o Alexandre, pode ficar desse lado aqui ó, eles vieram aqui em frente à academia de futebol, acompanhar a chegada dos jogadores nessa viagem pra Venezuela. Vamos mostrar que a bandeira ó, veio lá, do Pará, veio de longe, só pra acompanhar a final do Campeonato Paulista. Conta como que foi, você pediu camisa pro Zé, lá, Palmeiras campeão, e ele foi lá e te deu a camisa, como que foi isso? Foi, eu, chegou o Rafael Veiga, eu pedi e ele foi embora. Aí chegou o Marcos Rocha, ele tirou foto lá com o pessoal, aí foi embora. Aí chegou o Danilo, deu autógrafo, tirou foto. E foi embora? E foi embora. Aí chegou o Zé Rafael, eu disse, Zé Rafael, eu vim do Pará pra assistir vocês, me dá tua camisa, ele deixou a filha dele no chão, tirou a camisa e jogou pra mim. Que atitude legal do Zé Rafael, ganhou a camisa do jogo, uma relíquia, camisa da final. Menino aí, ó, o Rony passando ali, ó. Rony, 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 Rony. Chama o Rony, chama o Rony, vai lá atrás do Rony. Vamos ver se a gente consegue, se consegue. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, televisão ao vivo é assim mesmo. É isso aí. Ó, só mandar, ó. Vamos lá, televisão ao vivo, ó, só mostrar o Rony aqui, ó. Vamos pro Rony, pessoal. Rony, que eu disse, não viaja pra Venezuela, o ônibus já partiu e ganhou também, ó, vai ganhar uma foto, ó, tá saindo do carro, vai tirar uma foto, ó, abraço e tudo. Ah, bom, que bacana. Já valeu a pena a viagem de Traquateua. Uma camisa, título. Tá valendo a viagem, hein? Foto com o Rony. Tirando a foto. Pra participação aqui. Olha lá. É isso aí, ó. Ah, ô garotinho. Essa viagem tá rendendo, hein? Camisa do Zé Rafael, foto com o Rony. É, sucesso total. Cara, é, eu vi essa bandeira lá na hora do jogo, né? Mas eu achei que era alguém lá, mas não imaginei que era do Pará. Mas eu agradeço pelo carinho, agradeço pela torcida também. Um abraço pra Traquateua. É, um abraço pra Traquateua. Tamo junto. É esse o Paranês. Lembra? É lá perto de onde a gente pescou, lá? A gente pescou. Que surpresa! É, Igor. Só tem a agradecer a Deus, né? É isso aí. Porque foi um final de semana de muitas emoções. E vocês deram sorte. Muita sorte pra gente. Estamos sendo abençoados. É legal que o Rony representa o Pará, né? E vocês estão todos juntos. Com total humildade, encostou aqui. Falou com a gente. Disse que viu a nossa bandeira. Viu a bandeira de Traquateua lá. E até procurou a gente lá. Ah, mas Deus nos presenteou com esse momento. Quero dizer assim que estou muito, assim, faltam até palavras pra esse momento. Sinceramente. Emocionadíssimo. Olha, gente. Acompanha esse momento aqui. Gente, olha o que vai acontecer aqui agora. Gente, olha o que vai acontecer aqui agora. Olha o coração. Não sei quem está mais feliz. Se é o pai ou é o filho. Nossa Senhora. Meu conterrâneo, Rony, quero dizer aqui da satisfação imensa de vir direto de Traquateua, a mais de 3 mil quilômetros, como você sabe, Rony. É longe. É muito longe. E receber das suas mãos aqui uma camisa. Não tenho nem palavras. Eu acredito que esse é o povo paraense. É o carinho que eles têm por cada pessoa. E eu sou paraense e eu tenho carinho por cada pessoa que torce pelo meu trabalho, que torce pelo meu sucesso. E principalmente torce pelo palmeiras. Está no sangue isso aí, Rony? Está no sangue, eu vou assinar para você. E aí, você está feliz de ver o ídolo aqui? Ele ganhou a camisa do Zé Rafael e agora dele? Claro. Imaginava isso tudo quando você veio? Não. Não? Olha aí a assinatura dele. Assina para o Zé Rafael também. Agora vai assinar tudo, pai? Esse aqui é do jogo, ele deu para ele aqui. Obrigado, Rony. Valeu? Que nome é, gente. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.